Mexe na bola o Atlético Goianense. Começa o jogo em Porto Alegre. Inter e Atlético Goianense pela décima terceira rodada no Campeonato Brasileiro. Passagem do Ney. Ney tentou antecipar o Thiago Peltri. Mas chegou atrasado. Vacilou o Atlético Goianense. Da Alessandra, a bola passa no Andrezinho Márcio. A primeira finalização do jogo foi do Andrezinho. Para uma grande defesa do Márcio. Você que revê o lance, o Márcio voou e meteu para o escanteio. Num erro da defesa do Atlético Goianense. Andrezinho teve a chance. Alessandro já bateu o primeiro escanteio do jogo. A bola passa, índio Márcio. Uma vitória sobre o cruzeiro da última rodada por 2x0. Empate por 2x2 no Corumbi com o São Paulo. Vamos ver essa chegada aí do Thiaguinho. Ele errou o passe. A sobra fica ali de longe. O Bida acabou finalizando. E o Jairo gostou. Finalização do Bida. A primeira finalização do Dragão em Porto Alegre. Você revê por outro ângulo. E depois, o montante do escanteio da torre. Você revê o lance do D'Alessandro. O passe saiu. Dela torre de primeira. Gilson cordou. Wilson Matias. É para o Kleber. Cabe até o chute. Kleber de muito longe. Inter 0. Atlético Goianense também 0. A décima terceira rodada no Campeonato Brasileiro. Chegada do Inter com o D'Alessandro. Ele faz domínio. Puxou bonito. Márcio. Outra vez do Alessandro. Andrezinho para o Dela Torre. Chance do Inter. Pé esquerdo. Márcio. Chutou fraquinho o garoto Dela Torre. Marcou um gol na temporada. Dela Torre. Ele finaliza. Márcio. Deu uma manchete para o escanteio. Márcio. Finalização do Dela Torre. A quarta dele no jogo. Ganhando escanteio para o Internacional. A gente está pegando o chute. A bola veio com o efeito. Vitor Júnior desarmado. Tinga. A sobra do Agenor. Agenor de muito longe. Olha. Ele foi num chute pretencioso. E quase acertou o gol. Voltando ali o volante. Agenor. Olha de onde o Agenor chutou. E olha onde estava o Muriel. Se a bola vai no gol. Com rica para o goleiro do Inter. Por outro ângulo aí para você. O Inter tem 43 jogos na temporada. São 20 vitórias. Lucas Roja. Ele ganha o lance. Já na área do Atlético. Bola por baixo. O Andrezinho deixou passar. Aí o jogo para o Tinga. Boa triangulação do Inter. Bonita triangulação. Que terminou. No pé direito do Tinga. E o Tinga errou o alvo. Lucas Roja. Andrezinho deixou passar. Jogo para o Tinga. E o Tinga errou. Vamos ver essa chance aí do Atlético. Goianense. É o Felipe. Ele bate direto. O Muriel. E o Índio tirou. Que bela oportunidade do Atlético Goianense. Deu o rebote. O Muriel para o meio da área. Olha o Felipe. A bola quica. Nem chega a quicar, né? La boba do D'Alessandro. Cruzamento por baixo. Tirou parcialmente o Anderson. Insiste João Paulo. Veio de trás o Boledo. E perdeu. Chance clara do Inter. Não sei não se não der o impedimento. Não deu, né? O assistente. Lance legal. O Moledo veio de trás. Antecipou. Com o pé direito. E errou o alvo. Olha o João Paulo. Tocou de cabeça lá por cima. Moledo antecipou. Saiu do agendor. E finalizou para fora. Chance para o Inter. No fimzinho do jogo. Só que o Inter demorou para bater. E o que aconteceu? O árbitro encerrou o jogo. Fim de papo em Porto Alegre. Reclamação dos jogadores do Inter. O árbitro havia concedido mais um minuto.